Olá, meus amigos! Hoje é dia 9 de setembro de 2019. É na tela aí o Comil Campeone. A BR Boss, parceiro do canal aí, meus amigos, apoiador do nosso trabalho, na pessoa do Hélio, traz essa belíssima oportunidade. Não trata-se simplesmente de uma revendedora de ônibus. É uma empresa idônea que não só vende os veículos, mas faz amigos e realiza sonhos. Esse Comil, ele é ano e modelo 2003, meus amigos. Mais um veículo aí realmente em estado de conservação impecável. Detalhes aí da dianteira, possui painel de itinerário eletrônico, carro totalmente original. Ele está montado sobre os chassis Volkswagen. É o 17-210. Esse chassi, ele possui motor MWM 6.10 TCA. É o Euro 2, com 206 cavalos de potência. Veículo ainda com bomba injetora. É um excelente custo-benefício, meus amigos. Realmente, esse motor MWM e a caixa de câmbio Eton Filler de seis marchas é um conjunto muito robusto e econômico. Você vê os detalhes aí dos bagageiros. É um carro, esse aí é o 3.45. É aquela versão mais alta da Comil Intermediário, né? Ele possui espaço muito bom, uma capacidade volumétrica realmente bem bacana. E aí, os detalhes também dos pneus. É outro veículo aí que o Hélio nos traz aí, que é só abastecer e rodar. Detalhe do interior do Salão de Passageiros, como os demais veículos aí que a BR-Bus coloca à disposição, ele se encontra com toda a documentação paga, licenciado 2019. Detalhe do interior do Salão de Passageiros, um salão bem amplo, as poltronas soft aí. Ele tem capacidade para 48 lugares. Está no CRLV, que é o documento do veículo, e no carro, ok? Toda a iluminação aí, a parte do Salão de Passageiros, estofamento, revestimento das poltronas, luzes do porta-pacotes, luzes individuais de leitura. Enfim, como os demais veículos aí da BR-Bus, está totalmente revisado, tudo funcionando e operando normalmente. Eu fico entusiasmado em anunciar esses veículos, porque é um tipo de um veículo que para o meu trabalho se encaixaria totalmente. A gente ainda não chegou no patamar de conseguir adquirir, mas com certeza a gente vai adquirir um aí na sequência, e eu vou estar mostrando para vocês. Vocês observam aí que é um carro sem detalhes aí no acabamento dele, né? É realmente uma oportunidade, é um custo-benefício excelente. Aquele ângulo bacana aí que o Hélio traz, essa foto aí já nos mostra mais um detalhe da integridade do carro. Tanto o piso aí, o revestimento, a gente pode observar aí que o revestimento é original, íntegro. Não é um carro que passou por substituição de assoalho, bem como algum tipo de problema da estrutura, né? Detalhe também aí do logotipo da Comil, das poltronas, a bancada do carro é original. Enfim, um carro aí que está totalmente operacional, né? Em todos os sentidos, uma excelente oportunidade. Aí pelo painel de instrumentos e postos do motorista, você já pode analisar num todo aí como o veículo está bem íntegro, um estado de conservação muito bom. Então, é um carro que tem 16 anos de uso, né? Então, é muito difícil você encontrar um carro nessa qualidade aí, pelo valor que ele está pedindo. E tem mais um detalhe, meus amigos. Entra em contato com o Hélio aí e você, com certeza, vai ser muito bem atendido. Converse com ele, não só a respeito desse veículo, mas você que procura um outro veículo, com certeza, ele vai estar encontrando para você. O valor de apenas R$ 45 mil, realmente, como eu já disse e reitero, um excelente custo-benefício. Os números de telefone aí do Hélio e da equipe da BRBus estão no vídeo aí. Entre em contato com eles. Pode ter certeza que você vai fazer um excelente negócio. E não esqueça de comentar que viu aqui no nosso canal. Obrigado a todos e um forte abraço!